Estou. Temos a Beatriz Gosta, ou a Marta Bateira, ao telefone. Marta? Tinha. Ah, agora aqui. Marta, o que é que se passa com a net? Hello, Marta, que cena! Como é que eu vos vejo, vocês veem-me e a gente não se vê, não se consegue falar? Não dá para falar. Olha, eu fico muito triste não concretizarmos isso. Como é que eu vos vejo? Eu passei batom vermelho para competir pouco. Por acaso estávamos gata. Nós vimos, nós vimos. Estava muito a giro. Fica a dica. Eu dei um sign extra hoje. É dia da mulher, hello. Claro, tens de estar a dar tudo, não é? É dia de dar tudo hoje? Não é dia de dar tudo. Todos os dias são dias de dar tudo? É dia de dar tudo no trabalho. Porque eu tenho um trabalho como eu. Estás a trabalhar? Muito, tenho festa dia 12 de março. Treia da nova temporada Beatriz Gosta. No maus hábitos, não é? E tem muita coisa para tratar. E vocês, como é que estão aí hoje? Está tudo bem, mas a gente quer é saber de ti. Olha lá, as expectativas para esta segunda série. Podemos estar todos já na loucura? Ou há muita pressão? Não. Podem estar todos agacados ao cabelo, histéricos. Porque são novos babados. Coisas mesmo super mega fregues. Nada a ver com a outra. A equipa é nova. A equipa é maioritariamente de mulheres. Temos a Nina, Rita Gaulão, na ilustração. Temos a Sofia Cliccada e a Lídia Queiroz no vídeo. Mulheria aí em peso. Mulheria! Temos o Geraldo e o Diego Souza na sonoplastia e no som. E temos a Capicua e Marta Bateira na concepção do Mumble. Ah, Marta é fixe. Manda um abraço à Marta. Essa Marta é fixe. Ganda Marta. Beatriz, acho que vou começar a chamar a Beatriz agora. Falamos da Marta na terceira pessoa. Como é que é para ti seres uma personagem? E as pessoas... Quanto é que da Beatriz tem a Marta e quanto é que da Marta tem a Beatriz? Estás a perceber a minha pergunta? Se as pessoas ligam-te muito à Beatriz ou se tu realmente não fazes esforço nenhum para seres a Beatriz? É assim. A Beatriz gosta é a extensão da Marta Bateira. Um alter ego. Ou seja, a ioa bater no vermelho. Estás a ver? No red line. Claro que eu não sou Beatriz e não estou sempre ali em alta, sempre ali super mega sérica, super mega vista, mega tudo. Claro que é um alter ego. É um heterónimo. É uma extensão. É o exagero. Aí toda a gente quando vai visitar as obras tem uma determinada postura. Quando está no trabalho tem outra postura, uma vitória, não sei o quê. E onde é que tu tens esta? Onde é que a Marta tem a Beatriz? É um extravasalho. Diz-me, diz-me. Onde é que a Marta tem a Beatriz? É quando vai sair à noite até às nove da manhã? Não. A Beatriz é contadora de histórias. A Isabel é a que vive as histórias. Quem é a Isabel? Há uma Isabel? Há uma Isabel, um heterónimo muito conhecido à noite pela Isabel. Até tem uma música da M7. Ah, da M7. A M7 é outro heterónimo, não é? Exatamente. Tu és tipo o Fernando Pessoa dos tempos modernos, não é? Não podendo achar, não é? Portanto, sou aquela figuraça. Mas não tenho os meus heterónimos. Pelo menos tenho um. Acho eu. Tens, tens muitos. Olha, mas são todos parte de ti e fazem todos parte da Marta. E isso é muito giro de se ver. Mas como é que isto surgiu? Como é que surgiu esta cena de criarem a Beatriz Gosta? Olha, Beatriz Gosta, quem deu o nome Beatriz Gosta foi a Ana Marta, não é? Que é a minha amiga, conhecida por Capicua. Foi 1500 conversas entre duas amigas e eu estava meio que insatisfeita e pouco realizada no trabalho onde eu me encontrava, na empresa. E ela disse, olha, tu és uma ótima consideradora de histórias, tens um carisma e tens uma forma de falar muito própria. Então porque é que, sei lá, em formato vlog não tens assim tipo uma série tipo de nome Beatriz Gosta, porque ela na altura estava a ler a biografia da atriz Beatriz Gosta. E eu sou que havia partenças que eu era muito partida com ela, nas suas atividades, na atitude, na forma de estar na vida. Pularuxa, pequenota, cabelo curtinho, tinha aquela serigaita, estás a ver? Então pronto, eu sou que havia ali partenças e que Beatriz Gosta, por like, Gosta no Facebook e tal coisa na internet. Então pronto. Mano, adoro, adoro o Blá. Muito bom. Adoro. E para esta segunda temporada então o que é que já se pode contar? Dizeste que ia ser diferente. Eu não quero, tipo, pôr ali a fasquia, sabes? Não quero estar a criar expectativas e não sei o quê. Bora ver. Há segunda temporada, estamos fresh, estamos com a equipa nova e acho que deixo ao critério do pessoal agora. Os babados são novos, especialmente novos. Agora, adiante do mesmo género, ou seja, estou eu em determinado sítio a contar os babados que aconteceram no fim de semana. Pronto, parece-me bem. Ok, ok. Com cara de ressaca. Olha, Marta, e a nível de música, como é que isso está? Queres dizer alguma coisa? Há poucos 500. Olha, agora estou em tour com a Capicua, a solo não tenho nada. Estou com a Capicua em tour, temos agora a agenda taxa para aumentar, concertos em todo o lado, pelo país fora, por isso o pessoal tem que estar atento aí. Capicua está na área. Então, olha, vamos deixar o convite para terminar então para esta festa de lançamento da segunda temporada, que vai acontecer dia 12, sábado? 12 de março. Sábado, nos Mãos Ávites, no Porto, um espaço espetacular, e temos Nuno Dias, 17, temos DJ Paulo e o França, temos uma stripper de Madrid chamada Susana Retse, e temos a projeção do episódio, número 13, e no domingo a seguir vai sair na internet no canal do YouTube. Nuno Dias, DJ 7, adoro. Falta o nome de Carolina Torres ali, que ela acabou de dizer que ia. Teve o programa todo a dizer que ia, basicamente. Não, não tive, disse que queria muito ir e sou menina para ir até o Porto de Propósito, só para ir até esta festa. Marta, um beijo nessa boca, vemo-nos por aí um dia. Olha, vemo-nos por aí e perdemos uma saia juntos. Mas adorava perder a saia contigo, miada. Perdi a saia contigo na boa, tipo já. Adoro. Posso ver? Só ver? Não, não, fazia-se parte, fazia-me uma sandoça. Pronto. Fazemos, fazemos. Também não queria pedir logo muito, mas... Marta, muito obrigada. Beijinhos. Um beijo para todos. Tchau, diverte-se pela conversa. Beijinhos. Tchau, fica bem.